Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, monitor de percussão na escola Sérgio Alves Porto e essa é a nossa videoaula de número 71. Bom, dando continuidade às nossas atividades, hoje o professor Alexandre irá explicar para vocês como vocês vão executar essa atividade e a professora Arianna vai mostrar como executar, beleza? Vamos lá, professores! Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre e na nossa aula aqui hoje, né, vou estar fazendo a explicação aqui para vocês dos movimentos de hoje, tá? Bom, então nós aprendemos na última aula o Dó, certo? O Ré e o Mi. Hoje vamos aprender o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Então, o Fá nós vamos fazer aqui, ó. Fá é esse movimento, certo? Fá. O Sol nós vamos abrir os braços, desse jeito, tá? O Sol. O Lá, o Lá, vamos fechar assim, certo? E o Si, aqui em cima, beleza? Fechou aqui. Então, repetindo, ó. Fá, né? Sol, abrir os braços todos. Aí o Lá e o Si. Fechou aqui em cima, beleza? Então, esses vão ser os nossos movimentos de hoje, certo? Agora segue aí a professora Arianna executando a atividade aí do jeito que vocês têm que fazer, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Muito obrigada, professora Alexandre. Agora a Pro vai passar com a música, tá? Eu vou tentar, porque a Pro é zero tecnologia. Não conta pra ninguém, não, tá, gente? Eu tenho vergonha. Vamos lá, pessoal, passar então com a música. Vamos tentar, hein, gente? Vamos tentar. Aí, ó. Não rir da Pro é zero. Vamos lá, quando chegar no Fá, a gente faz o movimento. Como que faz o Mi? Olha como que faz o Fá. E o Sol? Abre os braços. E o Lá? E o Si? Muito bem. Vamos fazer de novo? Fá, Sol, Lá, Si. Vou lá tentar colocar de novo essa música na minha super tecnologia aqui, gente. Vamos lá. Quando chegar no Fá, a gente faz o movimento, tá bom? Vamos lá. No Fá. Ao Fá, mãozinha no ombro. E o Sol? Abre os braços. E o Lá? E o Si? E o Si? E o Si janta as mãozinhas aqui em cima. Como que depois vem o Lá? Certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, a Pro vai fazer agora sem a música. Então, ó. O Fá, aqui. O Sol, abre os bracinhos. O Lá. E o Si. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E treina. Manda pra gente. Que aí, na sexta-feira, a gente vai fazer ela completinha, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.